Olha aonde nós estamos agora, nós estamos aqui no artesanato aqui de bolsas e utilitários da Alessandra. Vamos dar uma mostrada aqui, ó, né, para o pessoal poder ver. Tudo aqui é feito pelas essas lindas mãos maravilhosas, tá? Pessoal, olha só, olha só, mas já já eu vou falar com a dona desta arte aqui. Aí, Alessandra, você tá bem, menina? Como é que você tá? Tudo bem. Alessandra, fala para o povo aí, você, há muitos anos que você trabalha com bolsas e utilitários nesse formato? Há cinco anos com o artesanato, mas com as bolsas e os utilitários há dois anos. Há dois anos. Você tem um ateliê lá para receber os clientes? Tenho um ateliê na minha casa. Ah, na sua casa. Bom, então dá um endereço, né, filha? No bairro Laranjeiras. Bairro Laranjeiras. Rua Netuno, 496. 496. E tem um telefone para contato? Tem, WhatsApp, né, 18991-194937. Me diga uma coisa, essa bolsa aqui é linda e maravilhosa. Qual é essa produção? Qual foi o material que você utilizou para fazer essa bolsa? Essas daqui são as bolsas de praias, né? É uma tela, é sintética. Todas são de tela sintética para frente. As de praia são. Essa é uma tela diferente dessa, porém as as são todas sintéticas, né? Tem uma textura gostosa, é bem leve, né? Ela é vazada. Então não acumula... Se às vezes a pessoa esquecer a roupa molhada, uma toalha molhada dentro da bolsa, não tem o perigo de colorar por causa da ventilação que passa na bolsa, né? Então é bem bacana, ela é dobrável também, então fácil de colocar na mala para viajar. Então é... Bem acessível. Bem, 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 assim, de grande utilidade, grande, espaçosa, né? Bem bacana mesmo. E você tem uma equipe para isso ou é só você? No momento está trabalhando eu e meu filho, né? Seu filho, ele tem quantos anos? Ele tem 16. 16 anos, já está trabalhando com esse tipo de artesanato. Porque a gente trabalha com as estampas que nós fazemos lá mesmo, no ATV. Então ele fica nessa parte, né? De fato, ele vai montar as estampas do computador. Ele vai pela arte do computador. Isso. Ele é o designer. Ah, tá. Bom, então me diga, o que você tem para falar da festa de ontem, o primeiro dia da festa? Ah, a festa foi maravilhosa. Tanto as apresentações, como também a visitação das pessoas aqui nas barracas. Muito bom mesmo. E para hoje, o que você está aguardando? Aguardamos o povo, não tenha medo da chuva, vem. Aqui prestigiar, né? Que está lindo, tá? As apresentações já começaram. E estamos aqui com os nossos trabalhos aqui para mostrar o que o castigo tem de bonito. Beleza. Falou? Falou.